Oi pessoal, vamos aprender hoje a fazer um barquinho para servir de cenário para fotografias de bebês e de recém-nascidos. Para você que está chegando aqui agora, eu sou Ricardo Santiago e trabalho com fotografia de bebês e de recém-nascidos. Então, para a gente fazer o nosso barquinho de hoje, roda a vinheta! Bom, com os vídeos passados eu mostrei um outro modelo de barquinho para a gente e hoje eu já deixei as peças cortadas aqui para mostrar a vocês. Cortamos primeiro essa primeira parte, que é 28 cm por 45 cm, dessa primeira parte do chão do nosso barquinho. E aqui são as laterais, onde tem 16 cm por 68 cm. Aí agora a gente vai encapar, eu escolhi um corinho branco para fazer isso, porque eu quero um barquinho branco. Eu tenho dois barquinhos no estúdio, sendo que são de estampa de madeira. Agora eu quero fazer um barquinho branco para eu ter um outro modelo de barco para poder fotografar. Acabei a primeira parte pessoal, e agora eu vou encapar as laterais. Finalizado o encapamento. Agora a gente vai começar a colar uma parte na outra. Vou passar bastante cola quente aqui. E a gente vai começar a colar. E aí 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 Agora a gente vai Eu cortei Essas peças aqui De EVA Para a gente poder fazer uns detalhes Na lateral do nosso barquinho. Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu cortei essa peça para a gente poder fazer dois remos. Então eu vou encapar o mesmo corinho branco para a gente ver como é que fica. Então eu vou encapar o mesmo. Então eu vou encapar o mesmo. Então gente, eu vesti o nosso remo. Agora eu vou botar uns detalhezinhos aqui que eu fiz de emborrachado. Vai ficar bonitinho. Vai ficar bonitinho. Vai ficar bonitinho. Então se você gostou desse vídeo, dá um like aí. E se não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreve no meu canal e aperte o sininho para ativar as notificações todas as vezes que eu posto vídeo. Então até a próxima e um beijo. Tchau. 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 Tchau.